Música Uma bicicletada da rua João Neves da Fontoura até a rua Santa Cecília, com a participação do prefeito e secretários municipais, marcou o início das obras de construção da ciclovia da Avenida Ipiranga. A ação ocorreu nesta manhã, dia 22 de setembro, data em que é celebrado o Dia Mundial Sem Meu Carro. No local de chegada, no estacionamento do supermercado Zafari, foi assinada a ordem de início das obras do projeto, uma parceria da prefeitura com a companhia Zafari e o Praia de Belas. A ciclovia terá 9,4 quilômetros de extensão, iniciando na Avenida Beira Rio e indo até a Avenida Antônio de Carvalho. A previsão de término é em 2012. Bom, na verdade as obras já começaram, a partir das 8 horas a empresa contratada pela companhia Zafari já iniciou o trecho que é de responsabilidade dos Zafari, que é da Érico Veríssimo até Antônio de Carvalho. Na próxima semana deve começar o trecho de responsabilidade do Praia de Belas, que é da Edivaldo até Érico Veríssimo. O estudante Nayam Meneghete, que faz da bicicleta o seu principal meio de transporte, apoia a iniciativa. É o meu meio de locomoção, eu prefiro ir de bicicleta do que de ônibus, de carro, que é muito melhor para o meio ambiente e para mim também, que eu faço exercício físico e ainda vou para onde eu quiser, né? A ciclovia da Avenida Ipiranga faz parte do plano diretor cicloviário aprovado em 2008 e integra o movimento Porto Alegre, o Curto e o Cuido, aliando ações concretas do poder público à mobilização dos porto-alegrenses nos cuidados da cidade. A previsão é de que até a Copa de 2014 sejam construídos 40 quilômetros de ciclovia na capital. Com o crescimento maluco de automóveis nas nossas ruas, é impossível que a gente não pense em meios alternativos. Fortalecimento do transporte público, ônibus, metrô, lotações e também a bicicleta, que pode tanto servir para a locomoção das pessoas para o trabalho, para o lazer ou para o entretenimento. Legenda por Sônia Ruberti